Fala galera, eu sou o Gustavo, estou trazendo para vocês mais um vídeo Dessa vez estamos aqui para mais um vídeo de react A gente vai estar reagindo dessa vez mais um vídeo top demais aí do caso do canal do Lolo Bolado Sempre estou trazendo vídeos para vocês, onde vocês gostam e tudo mais Inclusive a gente já foi até mesmo notado pelo Lolo Bolado, pelos react que a gente faz Foi umas duas vezes inclusive que ele viu o vídeo do react e tudo mais Por isso que eu sempre gosto de trazer os vídeos em si Eu já assisto os vídeos dele normal, né? Então no caso, por que não gravar um react aqui para vocês do conteúdo que eu gosto e que vocês também gostam, né? O vídeo que a gente vai reagir dessa vez nesse vídeo Levei meus amigos em uma mansão assombrada Vamos reagir esse vídeo em detalhes com vocês Eu espero que vocês gostem bastante, tá? E bora começar sem muita enrolação na intro Bora para o vídeo já O vídeo já está aberto aqui no computador Bora dar o play Vamos ver Qual que vai ser a armada dessa? Olha o cara Olha o Joãozinho Pelo lado, velho, que isso? Como que vamos, fi? Joãozinho logo no início Lá de um like, ó Fala, galera, como vocês estão? Vocês estão suave, galera? É o seguinte, no vídeo de hoje vai ser mais um vídeo de exploração Como vocês estão do Gostem e hoje, galera Deixa eu mostrar para vocês quem eu trouxe para essa exploração Que hoje vai ser louco, mano Vamos ver Nossa, entrou um picho no meu olho Cara, estamos aqui com o quê? É nóis Ô, desempregado no momento Desempregado Amém, gordinho, amém O pessoal ainda vai mandar as empresas Eu vou mandar currículo Não, você vai mandar currículo para as empresas Vamos procurar, vamos procurar É nóis, rapaziada Cara, ele tem que mandar currículo para contratar o gordinho, tá ligado? Ele é outro nível, parça E ele já tem que pegar dois números de registro, né? Nossa, chapô, mano Fala o que você faz a dois PVA Aham Tá, cara Tranquilinho, rapaziada Suavidade, mano Suavidade total É isso Que que é isso? Estamos aqui também com o Brunel Fala, Brunel Salve, família Hoje um vídeo especial para vocês Que o bagulho, nós não vai passar fome E nem pegar tétano, rapaziada Amém, amém Primeiro churro Não, mas calma Daqui a pouco a gente vai explicar isso aí Estamos com quem? Com o Curirim Curirim Graças a Deus Aí sim, caduzeira Não, tem que estar cada vez mais Caduzeira Mas da hora, mano Seu também está bonito, né? Não, meu Corte rápido Corte rápido Galera, é o seguinte, ó No vídeo de hoje, pessoal A gente vai fazer uma comemoração Mas essa comemoração Eu vou explicar no final desse vídeo aqui Só que antes de fazer essa comemoração É... Vixe, travou Lembrei, agora lembrei A gente tem que verificar o lugar, mano Porque é o seguinte, pessoal Eu não vou dar spoilers Mas vou descobrir a história dessa casa Que a gente vai estar explorando hoje Só que quem veio aqui comigo até hoje Foi eu, Curirim E Menino Grilo Correto? Correto E a última vez que aconteceu com o K2? K2 ficou como? Mas enfim Essa história eu vou deixar no próximo vídeo Que eu vou vir aqui explicar pra vocês essa história Só que hoje a gente vai estar explorando ela Pra verificar ela Se não tem nenhum perigo Pra que a gente possa fazer a comemoração Eu expliquei certo, correto? Correto Correto, time? Mano, eu tô impressionado com o profionalismo do cara Ele veio até com o boot de trilha, tá ligado? Fih, olha aqui o bagulho A Cat tá patrocinando, tá ligado? Sabe por que chama Cat? Porque eu sou um gato Rapaziada Rapaziada, vamos nessa Vamos nessa Pega todos os bagulhos Vocês vão entender daqui a pouco Daqui a pouquinho, pessoal O que é todas essas bagulhos Que tá na mão dos moleques aqui E tudo tal E vamos nessa aqui, mano Ih, tem um bolo ali em cima É, churrascão, churrascão Sou mãe que fez, né? Mãe, obrigado Vai vendo Um beijo pra senhora Foi, Maria Eu sei que não foi você que fez Eu sei que não foi o Bruno que fez também Mas obrigado pelo bolo, ó Que o Bruno comprou no Russo Eu tô ligado Ai, tá pedindo meu cabelo Ai, desculpa, lindo Pera aí Abaixa aqui, gordinho Abaixa aqui, gordinho Abaixa aqui Eu vou limpar Isso, gordinho Ih, tá uma pingola Epa Vamos lá, fiote Bora ver Olha a mansão É grande, tá? Tem uma parte que já tá descoberta De noitão, sem ver muito Só bora, só vai Bom, amigos Boris e Boris Imagina a gente chegar lá e descobrir a casa É o que eu tô achando, mano É Eu tô com receio A gente tá vendo aqui Que a casa Pra chegar nela Tá com caminho de trator A gente tá com receio Que a casa deixa demolida Porque ela já tava Aquela os pedaços, né Ela já tava toda zoada Vamos ver Tomara que não, né Se a casa tiver Demolida A gente faz do mesmo jeito, mano Tá aquele pau É só seguir, Bruno É, churras vai sair do mesmo jeito Olha o carvãozinho ali, ó Nunca teve trator aqui Não tinha esse caminho de trator aqui, ó É, tudo mata aqui, ó Esse caminho É, agora tá suave pra andar Pior que é adrenalina, né Tipo, ir de noite Numa casa abandonada, assim Sei lá, é doideira Mas eu acho da hora Eu acho da hora É assim que é legal É assim que é legal Cadê ela? Aqui, ó É mesmo Caramba, voou Coruja Que susto, mano Já achei que era uma cobra Eu tô disposto Pessoal, eu tô muito disposto A achar uma cobra De verdade Disposto a achar uma cobra Eu não tô vendo nada, mano O telefone tá na minha cara, mano Não tô enxergando nada Os caras limpar o terreno, mano Eles não iam só limpar o terreno Sem deixar o bagulho cair em nosso pedaço Eu acho que eles iam pelo menos demolir As partes mais que já estavam, tipo, condenadas Eu acho que vai ser demolida essa casa É bem provável, mano Eu quero gravar o vídeo explicando a história Vai Antes de demolir Olha a casa aí, ó O trator passou direto da casa Passou direto, ó Nem chegou na casa o trator Foi retão Não, mas nem passou aqui, ó Passou Passou sim, ó Passou pra dar ré Mano, vamos fazer o seguinte, ó Deixa o bagulho aqui, ó Porque deixa eu explicar pra vocês, ó Aqui Cheio de mosquito, mano Aqui é um lugar que é propício a ter muito bicho, mano Cobra Cobra, onça Cês tão ligado qual que é a região aqui, mano? Sim Engoliu, né? Engoliu mosquito Engoliu mosquito, velho Engoliu mosquito, mano Cê engoliu também? Engoliu também? Engoliu Tá com a boca fechada A gente tem que dar uma verificada na casa primeiro Sem uns bagulho Porque a gente precisa correr, mano Pelo menos os bagulho estão tudo aqui, então Deixa eu ver se eu trouxe a... Eu trouxe a lanterna? O que foi contra dele? Hã? Vou contar pra vocês Não sei se ele vai ver esse vídeo Mas descobri de quem é essa lanterna Na lata drive Tamo junto Tá com essa lanterna, mano Quer buscar? Qual é? É dele Daquele cara lá? É Daquele lá? É Que eu mandei o vídeo pra você? Da coisa? É dele, mano Que da hora, mano Fortaleceu Nós tamo junto Cê é parça, mano Não vai pegar a lanterna, não Já era Já era, mano Já era a lanterna, irmão Tá, vamos lá então, mano Que eu tô cansado, velho Simbora Cadê a... Ah, a entrada aqui Câmera no fundo, né? Nossa, mano, tá cheio de madeira Um mundão de tronco aqui, mano Aqui, aquele ali Aquele muro branco ali Fazia a parte da casa? Quase parte, é a piscina É a piscina lá Ou a piscina é gigante, parça Gigante Demorou Tem um pôzei aranha aqui, mano Nossa, não tem nada da casa, mano Nossa, olha aqui Lembra, Cadu? Olha o teto Caiu tudo já Caiu tudo o teto, mano Olha a chuva que deu Olha, João, aqui Como tá o bagulho É, já era, filho É até perigoso ficar aqui Esse moscato Verdade Olha aqui, ó Nossa, não, tá caindo Tá caindo aos pedaços, filho Olha aqui Então vamos, vamos Então vai, passa, passa, passa Olha, olha que a parede caiu, mano Do banheiro Ah, a parede já foi Mano, aí se quieta aqui Ai, que foi? Que foi? Que é? Não é bomba não Não é bomba não, mano Não, peraí, peraí Peraí, peraí Ah, é pica pau Pica pau Pica pau Pica pau Pica pau Pica pau Pai, não dá pra não ficar isso aqui não, mano É isso aqui, parça Pai, sai Olha, tem uma barata ali, mano Tem uma barata ali, filho Nossa, é a primeira vez que eu vejo um barata Eu também, mano, eu também É pica pau É pica pau, é verdade É pica pau O que que dá o cruzamento do quero, quero com pica pau Quero pica É papagaio Que papagaio, é pica pau Nossa, mano Vamos sair daqui pra eles Se eles vão machucar, mano É, eles vão ficar se batendo Mano, mas Os bichos estavam todos aí Então, não sei, mano Os caras estão indo na frente Não estão entendendo nada O Cadu que já viu aqui Ele que tinha que apresentar o bagulho É, mano, é isso aqui Ah, mano, é isso, cara Tá demolindo, né Parece aquela casa rosa do centro, mano Olha, parça Olha que bonito isso aqui, ó Bonito assim, tipo Tirar uma foto aqui assim, ó Sim, mano Muito louco, mano Olha, mano Essa aqui A última vez que a gente veio A gente passou o K2 nessa casa aqui, mano O K2 ficava assim, ó Verdade Ali no fundo Ali no fundo tem a casa empregada Ali embaixo tem a piscina A piscina coisa, mano O churrasco vai ser aonde? Vai ser aqui, ó O churrasco vai ser aqui, ó Vem cá A casa é isso A casa em si é isso, ó Aqui é a cozinha Lá pra trás são os quartos Tem quarto aqui Ali fica a dispensa Outra parte da cozinha ali também E você sai aqui fora, ó Se liga, vem cá Mato fechado Ah, nessa parte aí é coberta, né Ali é um quartinho Era um quartinho E aqui é onde a gente vai fazer o churrasco Aqui, ó É bem aqui, ó Ah, e é mais limpo É mais de boa, né Aqui é a parte cosqueira O fogão alheia A parte da churrasqueira Que é grandona Não, não foi aí, churrasqueira É aqui, ó Não, aqui é o fogão É o fogão Aqui era a churrasqueira É, ó A coifa em cima ali, ó Ah, não, Cadu É que eu só tô falando, Cadu Aqui era a churrasqueira Eu só falei isso, tá bom, Curirim? Ou aqui era um tanque, né? Curirim Não, Cadu O tanque é ali, mano Ah, é verdade Mano, Cadu O Cadu tá na brisa do macaco louco, mano E, mano, eu queria só mostrar pra vocês a piscina, mano Curirim Como a piscina é pro lado de lá Porque já não, tipo, vai na piscina E já aí depois pega os bagulho e volta Isso, a piscina é por aqui, ó É que, 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 ó Ele não pulou Falta pra nada Ó, ali, ó Tá vendo? Aqui não vai dar pra ver na câmera aqui, ó Mas ali era a casa da empregada, ó Da empregada? Da empregada Era bem ali Sim Aí a piscina fica aqui, ó Cuidado, mano Vai cair ali na piscina Não, ela é aqui pra baixo, mano Vai cair na piscina É, só quero mostrar pros moleques, ó Pô, era da hora o pico aqui, hein, mano P, você vai ver o tamanho dessa piscina aqui, mano Você vai ver o tamanho da piscina É gigante a piscina, é gigante, mano Não, pode vir, ó Isso aqui, ó Tá vendo? Essa entradinha aqui, ó Essa entradinha A primeira vez que eu vim Tava tudo bonitinho aqui, ó Quando eu vim já tava meio que caindo Já tava meio que caindo Mas quando eu vim a primeira vez Tava tudo inteirinho aqui, ó Tava Tudo certinho, bonitinho, mano Tinha as janelas ainda Que era uma janela de ferro muito grossa, assim E ali dá naquela sala que a gente controlou O nosso papi, papi, pica, papau Beleza Papi, pica, papau Ó, tem uma escadinha aqui É aqui, ó Aqui que desce pra piscina, ó Vambora Já tô vendo, já Não, já tá pra ver a piscina ali, já Mas cadê a outra escada? Não tinha... Mas eu já tô vendo, já Já tá pra ver a piscina ali, mano Chapô que é isso, mano, a piscina O quê? Olha o tamanho disso aí, mano O bagulho é uma piscina olímpica e profunda Sim, é gigante, mano É enorme a piscina Vixe Maria, vai pisando aí sem ver de noite Mano Dá medo, né Eu vou falar pra você Eu vou vim por cima do coisa aqui, ó É Como é que eu tô de equilíbrio? Eu vou por dia, ó Eu pensei, mano Que eu não vou, viado Ia fazer o sismo Mano É que não dá pra ver na câmera Mano É a piscina maior que eu já vi na vida, mano É a maior que eu já vi na vida, mano É a maior que eu já vi na vida também, mano Você é aquela que considera olímpica? Mano, não sei, velho Mano, deve ter quantos metros? De lá até a outra ponta? Não sei Assim não Mas de profundidade eu jogo uns quatro Uns quatro metros, né É muito fundo Mano, mas vocês estão vendo a profundidade, mano Olha a largura, mano Dela Ai, eu vou lá na E lá, ó Lá no fundo lá, ó Não dá pra ver direito na câmera Mas lá era o vestiário lá, ó Da casa É, tipo, vestiário, né E, mano, ela não é só profunda e, tipo, comprida Ela tem uma lateral do canal também Sim, é imensa essa piscina É imenso o bagulho, ó Dá pra umas cinquenta pessoas entrar aí na piscina Suave, mano Suave, mano Oxi, sobra espaço, mano Agora, tipo assim, você imagina o pico Ah, tipo, beleza A casa é até que pequena, mano Mas... Imagina isso aqui quando era bonito, mano Quando tava tudo novinho Cuidado, eu caio, Bruno Bora Vamos lá, pessoal, o bagulho Ó, vou dar o papo No meio do caminho Eu achei ingredientes E eu vou fazer um molho picante pra nós Meu Deus No meio do caminho Não, você vai pôr na carne, né Vai Não, cara É que ele achou, igual ele fez o bolo Eu achei Achou, achou 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 no mercado Mano, vai vir alguém comigo pra colher os temperos E você vai ver Mano, a gente não vai explicar essa história aí do bolo Esses bagulho que o Bruno tá falando Que o Bruno é o maior vacilão, mano Muito vacilão, pessoal Na moral Falei que eu peidei Cuidinho peidou? Nossa Vamos por aqui dentro Nossa Vai logo Apotreceu O oxigênio Mano, cara Não lança o peito pro borde Pronto, rapaziada? Pronto Pronto Esse aqui foi um videozinho curto Porque eu queria apresentar um pouco a casa pros moleques Eu quero voltar aqui pra contar a história dessa casa Mas não sei se quando eu voltar ela vai estar inteira Porque vocês viram que subiu o trator aqui e tudo mais Mas só deixa eu explicar pra vocês Eu vou finalizar esse vídeo Só que em seguida desse vídeo vai ter um outro vídeo muito da hora Quer dar um spoilerzinho? Pode, 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 pode Pode, pode Olha o que que vai rolar aqui na casa, na mansão, mano É Que mais, que mais? Temos aqui Vai ter até grilo 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 Olha isso Comemoração de Niver De quem? Ah, do pai, né? Até que enfim ficou maior de idade, mano Agora Posso tirar carta Não, mas agora você tem que ficar ligeiro Que agora você pode responder criminalmente É verdade, mano É Então Mas eu vou poder tirar carta Gordinho, o que você achou da casa, mano? Ah, mano, uma casa é Mano, eu fiquei impressionado com a piscina, na moral mesmo Gigantesco, né? Nunca tinha visto uma piscina desse tamanho Uhum Mesmo que é um lugar abandonado Muito louco, mano Ou seja, você já conhece o lugar, né, mano? O que você achou? Eu já conheci o lugar, mas eu fiquei assim entretido Porque você falou aí da história da casa O que que eu vou fazer? Vai ser o primeiro vídeo do canal que eu vou assistir Vou dar like Pra saber a história do bagulho, mano O que você espera do próximo vídeo? O que a gente vai fazer agora Ou o que, no caso, a gente vai fazer agora? Agora, é Mano, se o trator não conseguir, fi, a gente vai conseguir A gente vai derrubar tudo Bruno, o que você achou da casa, mano? O pico é louco, hein, mano? Eu fico imaginando os lugares funcionando, tá ligado? Como que era, né? Como que era, mano? Mano, devia ser um pico muito louco A cara do Cato aí Na localização que a gente tá, mano Não dá selva Mano, mata, mata, mata O bagulho, tudo mata Era um pico muito louco Porque tem até pica, pau Não, na verdade tem Não, na verdade tem Papi, papi, pipi, pipi, papi, pipi, papi, pau Ah, gordinho Você perdoou de novo, gordinho Ah, tá dando vontade Eu tô peidando, mano Nossa, o pai fedeu Tá dando vontade Mano, aí eu fico intrigado também Por conta de que já tá cada vez demolindo mais As trator vão passar por cima Eu queria também ver funcionando Eu queria ver como era antigamente E é isso, mano Tem um mosquito aqui, mano Só quero que esse vídeo do próximo aí, mano Quero saber essa história também E é isso Nossa, que fedor, mano, na moral, é isso, nossa, que carniça, gordinho do céu, na moral não dá, o gordinho tá podre, mano, tá podre, galera, é isso, tamo juntão, é nóis, e aguarda o próximo vídeo, porque assim, é a primeira comemoração de aniversário minha, tamo junto, é nóis, foi. Mas então é isso, né, galera, espero que vocês tenham gostado desse react aqui, no caso, que vocês viram, né, no caso, o Lobo Lado levou os amigos deles ali, no caso, nessa mansão abandonada, vocês viram o quanto é enorme essa casa, né, ela já tá sendo destruída, o trator provavelmente vai demolir daqui a algum tempo, né, até mesmo hoje em dia, talvez possa ser que essa casa já tenha até sido demolida, mas no caso, vocês viram que ela já tá bastante deteriorada, destruída ali, já tem muitas partes que não tem nem mais o teto, o telhado ali na casa. É, vocês viram também que, no caso, a piscina é enorme demais, vocês viram ali, tipo, de noite não dá pra ter muita noção, mas quando batia a lanterna, dava pra ver o fundo lá da piscina lá longe, quanto de profundidade, comprimento, largura, essa piscina era literalmente enorme, 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 enorme. E, tipo, assim, espero que vocês tenham curtido, né, dado pra se divertir também, porque deu pra dar risada com esses aí, tipo, os caras é muito resenha demais mesmo, eu gosto dos vídeos dele, é, por isso que eu sempre reajo aqui com vocês e espero que vocês também gostem, né. E muito obrigado mesmo por vocês terem assistido até aqui, até a próxima e tchau! E até a próxima e tchau!